Bem-vindo galera, bora começar aqui um novo joguinho, Divinity Origins Sim, deve ser mais ligado como igualzinho o Baldur's Gate, pelo menos o que eu vi ali na Steam parece ser igual ao Baldur's Gate, eu nunca joguei nenhum do Baldur's Gate, nem esse aqui, então vou conhecer agora como é que vai né, vamos ver, eu vou no modo história, modo mestre, vai ser legal isso aqui, jogar com a galera, vamos fazer modo mestre, vamos no modo história, bom jogador, não tem ninguém para jogar junto, modo explorador, modo clássico, modo estratégia, modo história, não sei qual vou mano, não conheço, modo clássico, modo explorador, modo história, e agora, vou no modo história, deixa eu ver o modo clássico, é, tá bom, modo clássico que tal né, bora, tomar um pau, ô porra, permiti, bora para a criação de personagem, cara esse larga tá aí velho, na tela de criação de personagem você pode selecionar um personagem de origem ou criar um herói personalizado, entendi, esse é o personagem de origem, aparência, talentos, os talentos determinam as características únicas de personagem, escolha talentos que complementam a habilidade e atributo, tá, eu vou ser guerreiro né, porque tá ligado, identificação determinam quais opções serão disponíveis para você nos diálogos, e como o mundo reage aos membros de sua equipe, o personagem de personagem tem raça, gênero e identificação própria, selecione o instrumento de origem, e será tocado na música durante, talentos, pré ajuste, atributos, biografia, o príncipe vermelho, você é infame um guerreiro general, brilhante, brilhante, isolado do seu império, seu império vou brincar com demônios, caído em desgraça, você se recusa a desistir, o trono será seu novamente, modelo pré-configurado, estimulado, e até 18 see 후보 passando em várias áreas, qual é o estalado? justifica que possui um invés ao trecho se quer para ela? sim ou não, 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 não são, não é. Também é feia essa aí, hein? Olha. Caralho. Os personagens são feios pra caralho aqui, né? Ah, não. Ué, chega aquele outro era não. Não é o... Caralho, é a fufrua da porra, mano. Largado. Ah, não, morto-vivo. Elfo, morto-vivo. Mano, morto-vivo. Largado, que da porra. Largado, só a caveira. Só a capa do kutsu. Parece no eu. Príncipe vermelho. Eu acho que eu vou de príncipe vermelho. Esse aqui também tá da hora. Considera os mortos-vivos a abenação, algo não natural, cuja mera presença clama por uma resposta violenta. Aqueles que caminham entre os vivos, vem fazê-lo mascarado. Talento. Faz os inimigos pensarem que você está morto. Cria um campo mágico. Caralho. Vem no... Conjura, não. Ah, esse aqui tem... Tem sexo. Vamos de... Esse aqui mesmo. Esse aqui é o quê? Invoca um elemento que combina com a sua superfície de solo na qual você tem colocado. Seu pode ser melhorado com infusões. Legal. Tota elemental. Conjura um tota de elemento correspondente. Com o durador. Ah, esse aqui é o seriú guerreiro. Cochete. Copa de batalha. Fortificar. Cavaleiro. Metamorfo. Vira uma galinha. Passador. Ladino. Orange também é legal, hein? Arqueirão. Lâmina da Sombra. Explorador. Bruxo. Mago. Mago de batalha. Clérigo. Eu vou de lutador. Luchador. Vou de luchador. Aparece. O rosto. O da pele é metista. Consigo mudar? Não, mas o rosto acho que consigo, né? Ó. Vai ser toda hora, hein? O rosto 6. Desculpa de rosto 6. Cor do cabelo. Estilo do cabelo. A porra, mano. Olha, esse aqui tá maneiro. Dois. Também tá legal. Mas eu gostei aqui lá do chifrão, esse aqui, ó. Seu corpo daí é muito fininho, mano. Cor do cabelo. Aqui não muda. A voz do príncipe também não muda. Pré-ajustes. Habilidade. Posso adotar aqui. Talento. Ovo frotunista. Bebido de animais. Mas eu não consigo mudar. Ah, consigo aqui, ó. Tá fininho também. Tal com essa aqui, né? O mesmo elemento. É legal também. Deixa eu ver os outros. Armadura viva. Ah, legal também batido. Lobo solitário. Consegue mais dois de PA. Máximo. Mestre da parada. O oportunista. Consegue suga. Cara, eu gostei desse. Eu não posso pegar mais um. Eu gostei desse batido aqui também. Mas acho que eu vou nesse aqui mesmo. Eu vou deixar conforme está. Suas origens. Vou deixar assim. intelectual e... E aí, pronto? Tá pronto, né? Você se vê que terminou de criar possinagem? Tem. Vambora. O que aconteceu? Tudo isso. 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 Um só um pouco de magia de frio. Mágica. E, como flores de frio, os monstres se agregaram. Os rebeles se panoram. A carnagem começou. E os magisters se apontaram seus dedos em mim. Just como eu tinha planejado. Eu estava fechado e colado. E sent a fort joy. Eu vim aqui para matar God Woken. Mas, em vez, eu me tornou parte deles. A história. 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 então... A história. A história. A história. A história. aware of soon enough. e pronto bora lá ora ainda é um pouco ainda é um pouco grog não é não se preocupe se ativo vai passar com calma não precisa de pressa pegue suas coisas que apresente a mim não conversa acima caralho cara o que que eu tô fazendo ali mano pegaram o eu velho caralho virei prisioneiro o jeito que acorda tabuas madeiras a costalidade da alde deixou muito muito beleza um crânio abaixo da média, humano não me admira a indignidade eu deveria mandar as pessoas para as mamorras, não o contrário pronto eu deveria ter mudado a voz a voz é aí mesmo suco de maçã como é que eu vejo meu inventário? introdução ao inventário esse é o seu inventário tudo que você pega é guardado aqui pressione o botão direito do mouse nos objetos do seu inventário para descobrir o que você pode fazer com eles para jogar, combinar função de cura pegaminho mochila e o suco de maçã tô com uma calça assurrada e uma bata assurrada eu posso tirar isso aqui? caralho 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 fica assim ó humm 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 mais coisa para me pegar aqui? uoh ouro em uma? a câmara gira? humm 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 Pera aí, fecha isso aí, tá o quê? Ah tá, posso girar assim então a câmera. Pera aí, garoto, tô aprendendo aqui o game, tá? Ele corre. Ele não corre? Aí ele corre pra cá, ele não corre pra lá. Ele tem que ir pra cá pra ele correr. Trancado. Movo objeto clicando nele. E usa a remissão. Como é que eu pego? Ah tá. Bem, isso explica o fedor. Vou tacar uma vozinha meu mesmo. O que é isso aqui? Vale de pesca, mano? Consegue de integrar com tudo. Pega. Para equipar o objeto, abra seu inventário com I. E arraste para compartilhar o equipamento correspondente. Ok. Não, cara, não era pra pegar o bagulho, não. Ah, meu bugato. Vamos ver. Isso aqui é o equipamento aqui, não? Olha aqui. Ok. 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 Amigo dos animais, você não consegue entender o que esse animal está trabalhando lhe dizer. Se você tiver o talento, deverá ter uma conversa significativa com ele, ok? A abelha lhe dá uma olhada hostil enquanto sacode o lã. Ah, meu bugato. Será que aquela chave ia abrir aquela porta lá agora? Tá ligando mó devagar assim, né? Vamos ver se ele abre essa porta. Vai, mano, anda. Não. Vai, mano, vai, mano, vai, mano, vai, mano. Vai, mano, 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 vai, mano. Pra ler livros e anotações, abro seu inventário e interajar com o objeto. Ordens e administração da guarda Importante Fui informado de novo Que vários de vocês estão ignorando as medidas de segurança da carga E colocando caixas nas placas de pressão Isso é inaceitável O objetivo dessas medidas é exigir um mínimo de 3 mestres em cada turma Qualquer mestre que não cumprir esse protocolo de segurança será lançado ao mar Certifico que não seja você Ô porra Paga essa porra Pena impede Não cara, é pra pegar não É pra Quero ver se tem Se tinha alguma coisa Eu posso vender isso aqui? Vai Esta porta é controlada por placas de pressão Fique sobre ela e coloque objeto pesado em cima do... Isso é o... Não foi? Tem que ter outra Agora entendi Você pisou em óleo Certifico... Superfícies oleosas podem diminuir a velocidade do movimento Também pegar fogo Todas as superfícies tem seu próprio efeito Caralho, tá cheio de óleo aqui, mano Faz essa porra aí E agora? E agora? Ó, tem uns prisioneiros ali O cara tá dormindo Ai, mano, anda Não consegue andar, filho Por que tu não consegue andar, cara? Ai, não consegue andar Narrador Mestre Ronca Você está quase impressionado Que uma pessoa pode fazer tanto barulho Apenas com o nariz Ei, ei, me tira dessa jaula O que eu competirei com isso Topa? Você está? Concordar e ajudar E perguntar o que fazer Dar as costas Você não vai se envolver nisso Olha pra ele Atentamente Por... Por que? Afinal, ele está na jaula Ele dizia saber O que exatamente Você ganhará com isso Seu propite é tão bom Alguém gritou o efeito Um Banshee Um Banshee Um Banshee Depois disso Puro cálcio Seguem me disseram Que eu estava sendo acusado Só me trouxeram pra cá O que que eu vou ganhar com isso? Não, eu já tô solto, cara Caraca Vou te dar, velho Vou te dar, velho Vou te dar, velho Vou te dar uma puxada Naquela alavanca E eu lhe garanto Que vamos ganhar Alguma coisa nisso Antes que você possa tocar Até mesmo tocar a alavanca Você ouvirá um Mestre Seu Mestre Mumbl Persuasão Persuasão Às vezes você pode persuasir As pessoas com quem você está conversando Sua resposta, seus atributos e sua habilidade e persuasão decidirão seu êxito E lá vamos nós E lá vamos nós Espere, você não está com os mestres Essencialista O que você está fazendo aqui, vermelho Imundo Pense bem no que vai dizer Pois estou com vontade de dar umas bufetadas Ignore o guarda e vai na direção da alavanca Dizer a verdade Você está sobriotando Persuasão e astúcia Cumprimentar e dizer que o seu superior dele Caralho Dizer que o superior dele Mandou você Ele tem que se apresentar ao Converso Superior Persuasão Constituição Dizer que você ouviu gritos vindo de cima E não precisa ir até lá Persuasão e destreza Rir e dizer Que um dos guardas do Converso Superior Que é um no mar Dever verificar Dizer que você quer muito brigar Que ele é seu alvo Eu consigo ver minha Desteza tem um Constituição tem um doze Constituição tem um doze Constituição Não é astúcia não Tem astúcia Tem astúcia Não contava com minha astúcia Então dez Eu vou na astúcia Narrador Pessoas são bem sucedida Bem Já não era sem tempo O pessoal lá de cima está ficando preguiçoso Nem me surpreende quem envia um socialista Não consegue levantar-se um dedo Mas eu não posso deixar o prisioneiro sozinho Pelo que eu vi não me surpreenderia Como lá em cima fosse obra dele Seleccionar os bifes você Vigiará o prisioneiro Ele certamente não precisará fazer nada Inteligência Comentar que as barras são muito firmes O prisioneiro não irá a lugar nenhum Ah eu vou ir na inteligência Ah eu vou ir na inteligência Minha inteligência é quanto? Minha inteligência é quanto? 10 também Vou na inteligência Ih falhou Se você não se importa É quase o menor Se ele vier comigo Se você não se importa É quase o menor Se ele vier comigo Deu ruim filho Deu ruim filho Deu ruim filho Tem um dia todo É né Não Não Caralho Oh Oh Ai Tentei te ajudar O Zé O combate de Vinicius é executado em turnos Tudo o que você precisa Tudo o que você precisa fazer em combates custa pontos De ação Você recebe cada turno a sua vez Entendi A minha vez agora Da esquerda para a direita a posição dos retratos Determina a ordem do turno Entendi Pressione o botão esquerdo no mouse E o inimigo para atacar Errei Essa é sua barra rápida Clique em o ícone E tec para executar a ação Consegue? Você quer o que? Vou deixar ele bater mais um pouquinho Consegue onde tem a madura física Enquanto fortificado O ovo não pode ser teletransportado Remover condições Isso aqui não pode usar Vou ter que usar meu sopro Pega então Queima aí Fê Fica queimando aí É meu turno ainda? Eu só tenho esse aqui só Tendo de ataque Ele tá morrendo Ele tá pegando fogo Caralho Vai com calma aí Fim Tentei de ajudar Sou Zé Ruel Não tem nada E o guarda aqui O guarda tem Tem Agora tem Tem nada aqui Eu tô lento Eu não pulo Eu não pulo Gasua Você encontrou gasua Para abrir objetos Trancados Use gasua nele Beleza Esse suco aqui Ele faz o que? Vou sumir A mochila Abre O que tem aqui na mochila? Não tem nada na mochila Não consigo colocar isso aqui Garrafa de poção vazia Porque é uma poção cheia Se não Vazia É uma poção assim ali Aqui filho Veneno inflamável Mova a vela A superfície de veneno Vou acendar um fogo Para expandir a porta Por que eu vou acender um fogo aqui? Tem que jogar o meu Eu posso jogar uma granada de fogo aqui Olha cara O que eu quero O que eu fiz O que eu fiz Alguém vai estar Para limpar Eu tenho certeza Ah, aqui é onde eu estava. Onde eu tenho que ir? A única saída é pra cima. Ah, então, aqui? Deve ter certeza que eu já saí do Converso do Tutorial. Pô, mas eu já fiz tudo, né? Fui lá, bati no cara. Solei o mano pra aquele fogo. Tem uma nada aqui pra pegar. Tô sem arma. Ah, vambora. Tem um mapa. Diário. Calou sobre a coleira. O príncipe vermelho. Ah, onde eu deixei meus calipares? Mano, eu tô pegando os bagulhos. Nem sei se serve. O que é esse aqui? Daqui a pouco eu fico pesado. O que é esse aí que eu tô pegando? Empty. 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 Folha de papel. Pra que que eu vou precisar de folha de papel? Não sei. Aliás, o papel não pode ser usado para criar um pergaminho. Sei o que é, material de laboratório. Família de laboratório e cuidado for usado de sentimento. Parafim. Isso aqui não sei pra que eu tô pegando isso aqui, cara. Pote grotesco. Pote de cura pequeno. Caralho. Olha. Caralho, mano. Caralho, ninguém veio me ver, mano. Agora eu tô camuflates. O que é um bom conhecimento que esse termo é? Dallas é tão caro, que lendo-a-me. Aí você está. Não é tão tente, eu espero. A coleira, eu quero dizer. Não se preocupe. Todo cão se acostuma com sua coleira. Enquanto isso, sua próxima parada será com o Mestre William. Todos os passageiros têm que ser registrados na lista de passageiros do navio. Ele é um sujeito que cuida dos registros. Você vai encontrar ele na outra parte desse deck, nos quartos de oficina. Identificação determina quais opções estarão disponíveis para você no diálogo. E como o mundo reage aos membros, caralho. Alô, alô. Tem raça, gênero e identificações próprias. Personagens de origem tem identificação. Alô, alô. Nobre, agora que a cor tu gostaria de um banho. Caralho, mano. Caralho, eu vou mencionar que teve um acidente lá atrás, né? Na força intelectual. Por quê? Por quê? Porque estamos no mar, é claro. Há vários dias. Indexfingers pressam nas levas. Ela pausa um momento para dar uma escrutinidade. Minha nossa. Você não parece bem, não é? Talvez eu tenha sido um pouco generosa com esse conto sedativo. Bem, tenho certeza que você colocará as ideias em ordem. Provavelmente, em algum momento. Enquanto isso, tudo o que eu preciso saber é que estamos caminhando do forte da felicidade. Uma nova vida aguarda. Se você for um bom menino, talvez cura também. Um afim essencial para sempre. Eu vou mencionar que teve um pequeno problema. Sério, de qualquer forma, às vezes, esses problemas que se resolvem sozinhos, não é? Por que minha paz de espírito, é claro. Por que você pudesse tentar encarar um desses espelhos de sua base? Veja o que acontece. Príncipe Vermelho, invocar o poder do que cresce em seu inferiores. Caras de mágica surgem dentro de você. Boilando, puxando, então, puxando. Só para se torcer em sua alma, como a raça em terra. Caraca, eu não posso usar meus poderes aí. Os poderes de cresce. Não dá vontade, mas nenhum resultado. Pronto, vê? O velho funciona. Continuar. Para sua própria paz de mente, claro. O seu e o todo o mundo. Abra seu mapa. Ah, estou aqui. Isso aqui, isso aqui é o quê? Na casa de missão. Saída. O bagulho foi tão rápido que eu nem vi o que apareceu ali. O que é isso? 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 A young Magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time. Or you'd be a suspect like the rest of them. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. I'm going to ask if this type of thing happens with frequency. You're not enterprise? I'll let the waters tell you what you know yourself. Good. She's with the body. I'll need to write a note. I'll just write a note right away. I'll just write a note. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your way. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Finn was killed by a source. If a master could do that, it wouldn't be a master. It would look like a passenger managed to slip their collar. And the rest? Well, you'll see the evidence in front of you. Listen. I can use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they climb up in front of a uniform. Bring me a good lead and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? What do you think? What do you think? I'll send it with my head to say that it was interesting. I'll send it with my head to say that it was interesting. I'll send it with my head to say that it was interesting. I'll send it with my head to say that it was interesting. Not here, it isn't. You'll let me know if you hear anything. I want to see the cop here, man. No mark, no indication of a struggle. There's nothing in the barrel. Shack of the Lumi. You take a Shack of the Lumi. Use it to rest and cure your team. Tem um rio Não tem nada aqui Ela é uma ótima cantora, mas eu sou melhor que ela Lá, 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 lá Você é bem vermelha Eu acredito que é por isso que os mestres pegaram você Eles me pegaram porque sei fazer magia Ah, aí você está, meu marido Você poderia por favor dizer a este bando de fedeles, encantadores, só que não Que essa tal luz, ele também não canto, de fato, estou mortalmente alérgica Dizer que eles estão confundindo você com outra pessoa Olhar para o grupo de crianças e dizer que ela faz fedelhas para você Que brincadeira A jovem mulher parece que precisa levantar a mão ela logo A jovem mulher parece que precisa levantar a mão ela logo Ela se lembra E rio apontadamente aos adolescentes Quem é? Quem é? Ora, eu me chamo Madame Josefine É isso aí As crianças se desculpem em gregos Eu digo que é A pincelada se desculpa em um grande gringo E ela puxa as crianças de longe dela com um rio É, ok, você me encontrou Vá, 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 vá E talvez eu te cantarei algo quando eu estou boa e pronta Ela se torna para você, Cuidado e feita E o sorriso De boca fechada Temos que nos manter entretidos, não é mesmo? Você dizia certo Dizer para ela, dar uma olhada por aí Não, tentando descobrir também A ignorância é uma benção Quanto mais extrema, melhor Vamos comer Obrigada, mas eu pertenço a um Tá bom Tá bom Esse preso cruel Eu vou sair de novo e tu vai ficar aí, fia Boa sorte, chefe Boa sorte, chefe É Foi um deles Eu o conheço Nome Quem quer saber? Quem quer saber? Dizer que é como as pessoas chamarem pelo seu título Príncipe Vermelho Bem, você não está aqui na minha lista Scram, hein? Estamos tentando encontrar um assassinato aqui Eles nos pegam um por um Ah Apenas passe a parte onde eu te reassuro Você acha que eu estou louco? Você acha que eu estou louco? Tem alguma coisa aqui para me pegar? Louco E insufferável Certamente O que você está a ouvir de qualquer forma? Os Magistres estão fora de sangue Você viu o corpo, não viu? Algo grande com o osso Deve ser capaz de pegá-los Um Dwarf amplo, senta totalmente direto na mesa Os olhos fechados, as palmas Os olhos fechados estão no seu dedo Seu cabelo é uma cascada de platos meticulosos Cada um com medalhões de medais Ele levanta um olho Quando você se aproxima Mas não abriu seus olhos Olha essa garota Você ouviu isso? Você ouviu isso? Os olhos se aproximam Ele olha para você e frota O assassinato? Ah É sobre isso que eles não pararam de falar Eu não sei nada sobre isso Eu vou matar um homem Ele sabe quem tem feito 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 E o ministro sabe quem tem feito Ele sabe quem tem feito Os olhos fechados fechados E ele assume sua posição de repouso mais uma vez Mas não só de esconder o que faço Desenvolvimento Sai fora Não vou nem discutir Estou sem arma Não, cara Não quero pegar a panela não Não, mano Olha essas porra Eles não importam nos Nós vamos levar para eles Eu lhe darei aquele Se você puder levar Uma panela para levar Para cozinhar Um de nós não iria matar a nossa própria Eles nos pegam um por um E nós apenas passamos Para a parte Mas eu tenho certeza de que Você não vai parar Você não vai ser mal Meu príncipe Meu príncipe A cozinheira Faz uma pequena Deferência E limpa as mãos Na sua vestimenta Suja de presta Perdoe Meu príncipe Eu não esperava Enfim Se eu tivesse mais do que Fulpa e raiz Poderes para servir Eu seria Faria algo mais digno Do seu prestígio Eu teria Concoctado algo mais Fetivo Para uma da sua Estatura Não há motivo Para se desculpar Ela se desculpa E sorpreende Antes de voltar A escrava-se A escrava-se Inquisição Vaz eu vou te esconder no lado do navio com ele estou ocupado por clube, sorcerer vá pegar sua história de algum lugar mais um homem de escravo que se liga contra a pared com as braços escravados um sorriso que se liga em sua face ele se torna ao lado do magister Garry notificando-te, ele se acertura e pediu para você de vir veja sua parte, novo vado tem um assassino a bordo e eu aposto três meses de salário Agora que o vadio do Iphan, que é Iphan. A cena de novo. Balanciando peso para que ele não pressione mais o seu pescoço. Ele pisca. E agora você. Nós não conhecíamos, felizmente. Eu fui o comandante dele muitos, muitos anos atrás. Não é mesmo? Não é mesmo? Estando longe do Iphan, o registro do Iphan. Bola em bola. Mas não diz nada. Iphan sorri, exibindo dentes brancos e pontudos. A mesma coisa que ele tinha 14 anos. A única diferença é que alguém lhe deu uma espada maior e agora ele é Johnny Big Pants. Igual a quando ele tinha 14 anos. A única diferença é que alguém lhe deu uma espada maior para ele. Agora ele é o Zé Invocadinho. Uma longa história. Talvez eu conto no forte. Longe de grupos interessados. Não. Não. O que morreu, Finn, certo? Eu não tinha negocio com ele. E eu não mataria como homem sem um bom motivo. Com intensidade. E o bagulho tá louco. É uma pena aborrecimento não ser um motivo suficiente. A alegria. Eu ouvi muito. Nada bom. Sem surpresa, desde que o Bishop Alexander faz o show. Eu pergunto se nós vamos conhecer o mestre de cerimônia em pessoa. Eu estou com o modo da compra. Sem surpresa. Tem um coração de ser um grande relo. Não tem um homem de desprezo ao Grande do Executo Alexander. Isto do Divino? Mesmo de ser um pai. Eu estou com uma pena. Mas eu vi que. Não. A gente vai ter uma voz sanguínea. Se você não está falando assim. E você. Não tem um coração de desprezo de fazer o grande relo. Como se chama? Como se chama? Não ignora, vi que tem sempre uma pulga atrás da orelha Essa pulga sou eu Nome Eu quero um 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Magister Victor olha você com desesperadamente, e depois escrava algo indignável em uma pequena notepa. Ele escrava em você, enquanto ele coloca o notepa em sua roupa volumilíssima. Deixem-se com você! A paz! O Ifehan faz um pantomime elaborado de manter quieto, um dedo em frente à sua boca, enquanto ele se levanta contra a pula. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu preciso de ser mais inteligente com essa caixa. Eu tenho um vaso, não tenho? Ah, mas ai o cara vai me ver roubando, vai dar ruim. Ai vai dar ruim. Eu falei buscar aqui. Ele olha para cima, os olhos dos grandes e olhos do seu corpo absorvendo todos os detalhes. Ele acima, flica um dedo contra uma das suas escalas e rupa o seu chino. Ah, fascinante! 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 Olha a parede de choque, me perguntar que diabo pensa que está fazendo. Perguntar se o livro que ele está lendo é bom. É um tempo muito detalhado e insuficiente. Mas falta o meio. Mas eu sou mais... Diga-me, o que você sabe sobre a história do nosso mundo? E o que você sabe sobre o nosso mundo? Não é bem uma resposta. Não! Eu quero saber sobre o Celestial. Sobre os seus deuses. Este texto me diz que eles criaram todas as criaturas. Mas nada do que veio antes. Onde esses deuses vêm? Quem são seus pessoas? Onde são os outros deles? Eles são gentis. Ali me diz que algumas coisas simplesmente não são conhecidas. Olhar incredulamente para ele. Os deuses são forças da natureza. Eles não têm história. É claro que vocês não têm nenhuma informação. Por que eu não esperava nada? Agora, por favor, vá embora. Eu tenho um mundo para decidir. Sem quantidade de pesquisa irá o Elf para tirar seus olhos da sua bota. O Elf nunca mais o que ele é que ele não ficou puto. É um registro de um príncipe. Tudo certo até agora. Tudo certo até agora. Tudo certo até agora. Tudo certo até agora. Ele tira a cora da sua uniforme e se rica. Desculpa que você está desculpado, senhor. Mas todos nós usamos o que nós usamos por uma razão. Você vai lá agora. O Williams vai te dar rápido rápido. Usa a perda e pugem com os portos. Usa a perda, e se ela tentar derrubar a você sabe a que ela derrubar a ela. Será que ela procura a defesa? Você parece que é o mesmo, mas não é. Você parece um trabalho, senhor? O que é o problema é? Você parece um trabalho de minha vida. Qual é a sério? Eu te perguntei que você conhece tudo isso. Você é um problema. Bem, talvez você realmente está certo. Não há certo. Estando no centro da sala, você vê uma essencialista olhando ultimamente para dois mestres. Elas mantêm suas bestas miradas na mulher enquanto está interrogando por um oficial. Então você admite? Você matou aquele pobre sujeito? Sim, eu fiz. Mas claro, foi só o começo. Ela torna sua cabeça e olha-te direto no ombro. Há outras coisas que têm que acabar. Seja lista, vai buscar a Mestre Seba. Do pé da cabeça. Dizem que você está com ela. É, vou voltar. Não fica que essa jornada está no fim. Não fique para o final dela, porque... Ela se aproxima para sua colar e simplesmente a retirou. Estou apenas para criar uma cena. Subjure-se rapidamente! Se ela se aproxima, o Voidwoker vai acabar. Nós acabaram com a gente. Ela sorriu com uma satisfação louca. Precisa! Não! Não! Ai! E foi embora. Não! O que aconteceu? Segure alt para, destacar objetos que podem ser apanhados. Caralho velho! E aí E aí E aí E aí Foda. Foda. Certo, somos os... Os maluquinhos. Foda. Foda. Eu vou gastar minha gasua, né? Vixe, a menina... O poder de bagulho é baixa. Prepare-se! Antes de avançar, você pode querer voltar lá embaixo. Encontrando uma paracínca. Bora lá, tem arma aqui? Vamos virar baú Aí fica o meu rabinho pra fora Tem que esconder o meu rabinho Bara improvisada Tem escudo aqui também Ativar defesas Um peixe aqui Ah, então O anão está com pilha no chão Ele está em mar, você consegue ver se ele está vivo ou morto Está vivo Aí está vivo Caralho, o que aconteceu aqui? Putz, a minazinha foi de base A cozinheira foi de base, caralho O anão está em morro Curvado no chão, perto do animal Sob o Dois vezes se abre por um momento, mas ele não encontra sua presença Lucian 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 A jovem mulher está em pilha no chão, em pilha no chão, ela está respirando mais Ela não se move Está viva Caralho, morreu todo mundo Eu não vim aqui, né? O Magistre está no chão, inconsciente e morrendo de uma maldita parecida O Magistre está no chão O Hatch está bloqueado, eu preciso encontrar outro caminho É, eu vou ter que ir para aquele lado mesmo Olha, estou em tocha aqui Não cai, joga fora Deixa aí o... Não tem muito tempo, antes que essa coisa caça em espelhantes Objetos com pergaminho, granadas e flechas Só barra rápida, se ele pega Não entendi, mas beleza Contra a esquerda Quebrei Quem era aquele grito? Ele veja o colo em torno da sua neve e atinge uma mão em sua pedra Outro guerrero Você pode ajudá-lo se ele atirar essa droga Eu não faria isso nem se eu soubesse como tirar essas coisas Uma alma apenada Agora temos uma infestação de insetos no vazio Vai em cima Mortinho de especialista Baixaria a arma Minha força é quanto? O que é que você precisa? 11 Pessoazão de inteligência Pessoazão bem-sucedida Beleza então, encontre um lugar para se escutar e fique aqui Tem que pegar esse aqui. O que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? O bispo de Xander, um pequeno pequeno que acha que pode aprisionar um princês. Que comícola. Minha doce Steph, escreva essa carta enquanto nos aproximamos da ira. Quando a coruja estregar, já estarei apenas um dia de distância. Eu entendi as ordens de Alexandre. E blá blá blá. Vamos largar essa porra. Isso aqui é o que? Pergaminho de chuva. Vamos ver esse diabo. O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Com medo, filho? E você pensou que o Riverland era fraco? Você precisa encontrar um lugar de esconder. Não vou achar nada, vou lá pra frente. Vou bater com os caras. Só quero ver se tem alguma coisa interessante pra mim levar aqui. Caralho, peguei o quadro, cara. Colocado. E lá no coletivo. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Eu tenho que ver. Estou confundido. Eu estou doido? É provável. Ação pelas ferramentas. Vamos ver. vamos equipar fica mais bonitinho e essa calça vamos lutear primeiro queonde o lado o lado e e e e e e e e e não e é o e é Eu tenho dois equipamentos? Oh, que cacete. Eu vou deixar. Foram trancados no depósito. Barris de Bruna. Foram trancados no depósito. Fique fora. Você, Rips. Se alguém começar a brincar lá embaixo, pode ser nosso fim. Você passa pela porta e dá uma cara com um morto-vivo. O crânio dele é extremamente angular. E um esquelete está folheando rapidamente o volume da famosa enciclopédia de Cranley Umbert. Desnudando para si mesmo. Não, não. Que tipo de tola diz que se mete a uma árvore descascada? Isso pega fogo. Vira mostro quando molhado. Não resiste nem o mesmo ácido. Não é à toa que soa tão ignorantes. O esquelete está olhando e percebe-se por primeira vez. Oh, é você. Você não deveria estar correndo e gritando ou algo assim? Algo familiar sobre essa forma como ele segura o livro. Não, não vou estar com a criatura. O esquelete grita e volta. Eu sei que seu deus não lhe apresentou muito com isso, mas faça o bom uso do que você tem. Você olha para mim e pensa, sim, é um sujeito com órgãos suficiente para se afogar. Questões triviais como água e veneno não me preocupam. Não, trajes úmidos não são o único que eu tenho que temer. Assim que esse glorioso esquife tocar o fundo do mar, apenas camerei até a praia. Enquanto você, eu acredito, tem um pote de sua vida para juntamente disputarem. Perguntar por que você não viu antes. Ele meio que se destaca. Eu acredito que sim, embora você estivesse usando um rosto elfico na ocasião. Ah, ele é o elfo. Eu tive uma máscara bastante ingeniosa que me permite assumir formas comitivas. Foi roubada por aquela bruxa maldita depois daquela pequena cena dela. Porém, ela afundará com esses touros e eu simplesmente pegarei minha máscara de suas mãos falecidas e frias. Eu tenho alguém que vale a pena salvar. E eu vou ser ameaçado se eu deixe as vidas de alguns maiflis chegar no meu caminho. De algum inseto ficarem no meu caminho. Eu tenho um livro para ler. Caralho, filho. Caralho, filho. Há uma outra outra outra. O marco na porta foi pintado recentemente, julgando-as em seu pênis. Vocêça-se de que você conhece-se imediatamente para o que isso é. Uma avança de morte dentro. Você pressa seu pote contra a porta para abertá-la. Não está fria nem quente, mas apenas cinza. O sangue é drenado da sua mão e seu corpo fica amortecido. Ela não se move, mas a sombra cinzenta ofusca sua mente. E agora? Não consigo ver nada, cara. Não consegui ali. Tô gravado. Matou o cara, cara. Não consigo usar o... Tô ficando. Ok, mano. Onde fica? E já foi. E já foi. O que tem medo na língua? Apagou 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 Estou caigando muita coisa Vamos pegar o outro Não, cara. Ceda aí Não, cara. Ceda aí Uma vida? Isso significa que ainda há uma chance! Uma vida? Uma vida? Uma vida? Você faz isso! Peste uma traca, garota! Criança e anões primeiros, como em várias histórias. O Dwarf escuta em uma das ruas próximas para saber o que foi. Você disse que havia outras pessoas lá embaixo. Nós... nós precisamos de ajudar! Você vê esses tentáculos? Não, 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 não! Vamos lá daqui! Chamar ou não de covarde. Você voltará ao Convédio Superior. Convédio de sobrevivente. Miseira, Gil! Mas eu voltei lá no bilingue... Ah, tem gente lá, né? Você vai ser a morte de nós aqui! Você vai nos matar, ouviu? Não, é aqui! Não, é aqui! A Magistra está no chão. Como que eu vou carregar? Se você puder caminhar, pegue-se... Se você puder caminhar, pegue-se na frente! É um voo! Espere! Void Woken! Tem um voo! Espere! Vem! 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 Pense em Banks! Vai! Não! Isso não era! Eu cuidado! Não se para! Não! Tono파! Eu enfrentei o pior Caralho eu to lá em baixo Usou encorajar Essas baratinhas do mal, ó Mata ela Caralho o dominador de terra aí, ó Avatar Eu to queimando, cara Esse aqui morreu? Morreu Morreu Tava sem pé Tava sem pé Eu tô pegando fogo 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 Vou pressionar a roupa no ferimento. Está funcionando. A pressão está falhando o sangue do sangue. Siwan clica o seu arco, seus olhos estão fechados com o seu. Algo que está dentro do navio, desliza. O pão do chão se desliza. Siwan luta com os seus pés, acolhendo a você fortemente. O navio deixou um grão profundo, então, desliza. Acorda, cara. Isso é isso! Vou tentar salvar a mulher. Qual o craque? Oh meu Deus! Eu tenho planos para você, criança. Emerja! Eu preciso estar aqui, não. Eu tenho planos para você. Eu tenho planos. Eu tenho planos para você, um navio que levaram a prisão de lindos. A prisão de uma cidade. and broke their collars. Their vile magic lured the void-woken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oryvan. Well, that was a bit of a rough-and-tumble journey. I suppose I'm the lone survivor, which is entirely appropriate, if you ask me. I think I survived. But that's it, guys. Let's end it here, and then we continue our adventure. I liked it, liked it, liked it, liked it. Let's see what's expected for us in the next episode. Obrigado por quem acompanhou e até mais. Falou! 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 Falou!